Música Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública está averiguando o conflito agrário no povoado de Bahias, no Maranhão. A Polícia Federal enviou uma equipe para o local e ofereceu apoio à Secretaria de Segurança Pública. Vamos conversar ao vivo com a repórter Thaisa Dias, que traz mais detalhes para a gente. Thaisa. Olá, Carla. A Polícia Federal investiga um ataque que teria deixado ao menos três indígenas da etnia gamela feridos no povoado das Bahias, em Viana, no Maranhão, segundo relatos do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. O governo ainda apura esses números. De acordo com o CIMI, os indígenas teriam sido alvo de homens armados com facões e armas de fogo no último domingo. Os policiais federais enviados pelo Ministério da Justiça vão atuar para garantir a segurança na localidade e evitar novos ataques. Eles também vão apoiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que já abriu um inquérito para investigar esse caso. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, também informou que equipes locais estão mobilizadas, tomando as providências necessárias. A FUNAI também afirmou que estabeleceu um conselho de crise com diretores e com o presidente da FUNAI para continuar acompanhando esse caso e para prestar todo o auxílio necessário aos feridos e garantir o cumprimento da lei. Esse conselho, inclusive, deve se reunir nessa manhã para continuar discutindo essa situação e tomando novas providências. A FUNAI também está em contato com o delegado do município de Viana para acompanhar as investigações do caso. Segundo informações do CIMI, dois índios foram alvos de tiro de raspão no rosto e já tiveram auto-hospitalar. Os demais continuam internados e, no caso mais grave, um deles teve a mão decepada. Carla, é com você. Obrigada, Thaisa, pela sua participação. O mercado financeiro sinaliza mais uma vez a melhora nos indicadores da economia brasileira para este ano. A estimativa para a inflação oficial caiu para 4,03%, bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. É a oitava vez seguida que a projeção é reduzida e houve melhora também na expectativa de crescimento. O produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços do país, passou para 0,46%. Já a estimativa para os investimentos estrangeiros diretos no país subiu agora para 78 bilhões de dólares. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que deve ficar em 8,5% no fim deste ano. E o presidente Michel Temer se reuniu nesta segunda-feira com ministros e líderes do Congresso para discutir as reformas trabalhista e previdenciária. No feriado do Dia do Trabalhador, o presidente Michel Temer recebeu no Palácio da Alvorada ministros, senadores e deputados. Eles avaliaram a aprovação da reforma trabalhista no plenário da Câmara na semana passada e fizeram uma programação para votar a reforma da Previdência nesta semana na Comissão Especial da Câmara. O líder do governo na casa, Agnaldo Ribeiro, falou da expectativa de aprovação da reforma da Previdência. Ela será, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas para que o país possa retomar o caminho do crescimento econômico, da geração de emprego, que é isso que todos nós desejamos. É um outro momento que o país viverá. E para o governo, a aprovação da reforma é essencial para manter o equilíbrio das contas públicas. Segundo projeções do Ministério da Fazenda, com as mudanças propostas no projeto pela Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência deve gerar uma economia de 604 bilhões de reais no período entre 2018 e 2027. Isso representa 76% da projeção do texto original enviado pelo Executivo. Uma iniciativa global do governo japonês vai apresentar aos brasileiros um novo olhar sobre o Japão contemporâneo. Foi inaugurada a Casa do Japão em São Paulo, a primeira cidade escolhida no mundo para integrar o projeto. O presidente Michel Temer participou da inauguração no domingo. Convidado de honra para a cerimônia de inauguração da Japan House em São Paulo, o presidente Michel Temer abriu a casa ao lado do vice-primeiro-ministro japonês, Taro Azo. A Japan House é um centro criado para divulgar a cultura japonesa. Segundo o vice-primeiro-ministro do país, o projeto Japan House, iniciado de forma pioneira em São Paulo, tem o objetivo de mostrar a todos os povos o que o Japão tem a oferecer, além dos estereótipos de tradição milenar e tecnologia de última geração, e assim criar um intercâmbio vibrante. Taro Azo disse ainda que, por ser o maior centro econômico e migratório da América Latina, com a maior comunidade nipônica fora do Japão, não havia local mais adequado do que a capital paulista para a abertura da primeira Japan House no mundo. O presidente Michel Temer destacou a importância de um local como este para os dois países. Eu tenho a certeza de que a casa do Japão, no coração econômico e financeiro do Brasil, aproximará ainda mais brasileiros e japoneses, seja pela difusão da cultura, seja pelo estímulo de novos negócios. O Brasil e o Japão mantêm relações diplomáticas há 122 anos, laços de amizade e comércio que se renovam a cada encontro, como aqui na inauguração da Japan House, onde o presidente Michel Temer e o vice-primeiro-ministro Taro Azo tiveram uma reunião bilateral. No encontro de cerca de 30 minutos, foram reafirmados acordos culturais, de cooperação técnico-científica e debatidos também investimentos japoneses no Brasil. Não esperamos tratar os projetos concretos no diálogo, mas é mais importante, falamos sobre como melhorar o ambiente, como melhorar as condições de maior atividade das empresas e induzir mais investimentos. O Japão tem o sexto maior estoque de investimentos externos diretos no Brasil, com cerca de 30 bilhões de dólares. Em 2016, o país foi o terceiro principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sétimo no mundo. E ao lembrar a importância das reformas, como a previdenciária e a trabalhista, o presidente Michel Temer reafirmou que elas modernizam o Brasil e ajudam a atrair mais investimentos para o país. Para dar tranquilidade e a segurança de que nós estamos desobstruindo os caminhos da economia para alcançar a tranquilidade de todo o povo brasileiro e, especialmente, eliminar o desemprego que aflige a muitos neste momento. A Casa do Japão em São Paulo vai ser aberta ao público no próximo sábado, 6 de maio. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.